Gente, começaram mais um novo vídeo de Tides of Arise, apresentado por mim, Elisco, sejam muito bem-vindos. Deixe o like e peixe o botão de inscrição para mais Detona. Bom, gente, agora o que eu só queria salientar é que tem um sketch assim que entra nesse local. E a segunda coisa é que eu já vi a sketch no vídeo passado. Então vamos lá. O que é que nós temos aqui? Uma mulher, um marcador, um vendedor. Aquela coisa vai lançar uma arte astral. Deixe comigo. Eu dou o jeito. O que é que nós temos aqui? 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 O que é isso? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Estas pequenas são difíceis do nosso tempo. Vamos lá! Vamos lá! Nós estamos em boa forma! Vamos lá! Deus esteja louvado, né, mano? Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá por aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu nunca encerroquei! Você está acabando! Você está acabando! Clique agora! Clique agora! Clique agora! Clique agora! Doberto-líndico! O que foi? Doberto-líndico no radar! Vamos lá! Eu tava tentando fugir dos olhos de cobra Quando os Uggles me atacaram Eu te dou isso aqui se vocês não me entregaram Pode ser? Eu te dou isso aqui se vocês não me entregaram Ah sim, pode ser? Núcleo bizarro Médio núcleo bizarro Um opponent like this should be evil Um astro art? Um astro art? Shut him down Tentas, this is Burning, burning, burning orbs I'll bring you back from death to death Resuscitation Not done yet Don't find someone else to pick on Burning, 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 burning Here I come You're finished Mega Break Take this We've turned the tables off There are still more left Right, no time to hold back Your power is a spectacle to behold Well, lookie here I bring it all here I found some equipment Let me take a look at it Come on There's a break through Take this Oh Turn up This little ones are hard O que é isso? o zack é uma giraranga e o zack é uma giraranga e o zack é um baixo o zack é um baixo Aqui eu venho! Aqui eu venho! No escape! No escape! Você está mais confortável, Jaxon. E não é muito bom para três quartos de combate. Não sou eu. Não se preocupe. Eu vou ajudar você a manter a cura. Nosso trabalho está terminado aqui. Vamos lá. Estou bem atrás de você, Xion. Eu vou ter que ir embora. Ok. Vamos lá para trás. 2... 2... 2... 2... 3... 4... 2... 5 1... 1... 1... 2... 2... 1... 1... 2... Vamos lá por aqui Guma de pêssego Vamos lá por aqui Vamos lá por aqui Guma de pêssego para a vida O meu está aqui Guma de pêssego 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 E no veja a más Guma de pêssego Vi que este rango aqui Guma de pêssego Guma de pêssego . . . O que é que a gente encontrou a místery, residente? Os Osneis devem ter mantido aqui em caso de intruders. Nós não podemos deixar isso nos apanhar. Vamos terminar e... Eu não esperava que não saímos. Eu não esperava que não saímos. Eu não esperava que não saímos. Não esperava que não saímos. Eu não esperava que não saímos. Eu não esperava que não saímos. Eu não esperava que não saímos. Você não está mole, mole. Caramba. Astral Energies! Não mais mais! Goto! Bem-vindo! Violation! Searing Slay! Burning Splash! Reload! Lightning Orbs! A banana! Let's go! Getting stronger? Bravacos! It's switching up its movements! Watch out! Listen! We don't fall! I'll be saving! Let me help! Take this! The enemy is going all out! Blow away! This! Up here! I'm out of ammo! It's about to start! I'm not done! I'm not done! We'll start everyone! Here! This one's mine! Air drop! Your mind! You're finished! You're finished! I'm not finished! E tem... Guma de laranja! There! Here! Your mind! Where was that came from? Lightning Splash! Air drop! Reload! Light Asp! Light Asp! Hup! 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 Blow away! More incoming! Into the shadows! Take this! Blue escape! By the power of one! Lightning Splash! Dance in the way! Good boy! In here! Lightning Splash! I'll be saving! Ready to fly! Take this! Lightning Splash! Stop! Here! Let me help! This one is almost in the back! Not done yet! He's just falling back! Then it's time for you to do what you do best! Here I come! You're finished! You're finished! Here's a healing arch! Dance in the way! Take this! Air drop! Brainy Lamar! So extra energy! Let them mark me! Not now! Not ever! Good boy! Good boy! Take this! Eat this! Here's a healing arch! Breath! Take this! Dance in the way! Kids, let me help! Air drop first! This is it! The enemy is going all out! By the power of one! Dance in the way! devaluous! Take this! Ready! You're not going here! I lost! I lost! Meu Deus! Quase, I got this game wrong here! Good boy! Não, 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 não. isso acaba agora considerando que você se terminou o que é isso? o que é isso? vamos lá vamos lá vamos lá Vamos salvar aqui Vamos subir Voltamos para Slytherin Vamos salvar Dá para voltar, né? É, dá para voltar Seja obrigado por assistir Fiquem com Deus e até o próximo vídeo